Então bora tomar um cafezinho da tarde, cafezinho bem gostoso que eu vou fazer Coloquei a água, agora vou colocar aqui e vou colocar café E mais um pouquinho, eu gosto de café mais fraco, não gosto de café muito forte não Agora vamos ligar E ele vai começar a fazer O cafezinho tá fazendo, olha que delícia O cafezinho aqui tá fazendo, tá passando meu povo Olha que delícia Terminando de fazer meu cafezinho Hum, que delícia Agora eu vou tomar o cafezinho, meu povo Eu tomo sem açúcar Porque o açúcar faz mal Agora eu vou tomar o meu cafezinho, meu povo, olha que delícia Hum, muito bom, sem açúcar Uma delícia Eu vou tomar o meu cafezinho, meu povo, olha que delícia Eu vou tomar o meu cafezinho, meu povo, olha que delícia